O Poema Animais em Extinção Tem bicho em extinção que deveria ter de montão Pandas, araras e até gafia, leopardo, golfinho e bizão Existem bichos em extinção e já foram muitos nesse mundão Estão quase em extinção O bichinho é o bichão, o tigre siberiano e o bico leão Existiu um bicho grandalhão, era o dinossauro, é bem grandão O que bom seria ser nesse mundão Não existisse espécies em extinção Tem a ave que faz por elação E senti a ave que faz por elação Tem o bicho em extinção Tem que ter bichinho, tem bichão, pode ficar em extinção Tem que ter bichinho, tem bichinho, tem bichinho Tem que ter 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 bichinho, tem bichinho